Power! É destes produtos, malta, juro que eu adoro trazer ao canal, é a Tronsmart Bank, ok? Ela tem uma potencialidade enorme, vamos a falar de uma coluna que dá para vocês incorporarem mais de 100 colunas em simultâneo. Na prova d'água ela tem uma certificação IPX6, funciona como Power Bank, basicamente vocês podem, por exemplo, colocar o vosso smartphone ligado à coluna porque ela tem uma potencialidade de bateria que irá carregar o vosso smartphone também. Além de que ela tem o funcionamento através da app, tem luzes LED que irão dar aqui um efeito muito top e também já vamos ver. E meus amigos, uma coisa interessantíssima, ela suporta NFC. Já sabem, eu vou deixar-vos o link da mesma aí embaixo na descrição, mas por enquanto vamos ver o conteúdo que nos traz aqui dentro da caixa. Eu gosto bastante desta marca da Tronsmart, ela faz lembrar muito aquelas colunas, não é, da JBL, que por norma são as colunas mais caras e das melhores que existem no mercado. Temos desde logo aqui acessórios, que o manual muito bem constituído, dois cabos que eu suponho que seja um auxiliar 3,5, exato, pois traz aqui um cabo USB-C, obviamente para vocês carregarem a coluna. Olhem que top, meu! Excelentes acabamentos, reparem, vocês conseguem ter logo aqui uma percepção dos seus botões físicos, onde tem para colocar em play e em pausa, o volume, o modo ou o equalizador, tem aqui esta função que já vamos ver também. Estão 360, reparem que ela vai em toda a sua envolvência e depois temos aqui os seus subwoofers, porque ela tem um deste lado, olha aqui, estão a ver, e outra deste lado aqui também. Ela é mesmo pesada, meu! E depois ela tem aqui uma resistência, nota-se, isto é para vocês, enfim, pá, levarem para a festa, vocês vão se divertir imenso. Vamos aqui ligá-la e vejam agora se ela liga também aqui os LEDs, não é? Ouviram? Já aqui está o LED, olhem que lindo, em azul, e ela tem o LED tanto aqui como também na sua parte dos subwoofers. Aqui atrás, estão a ver, vocês têm as entradas TF-Card, o auxiliar, a entrada USB-C e a entrada USB, e ela como é resistente à água, tem estas borrachazinhas aqui, estão a ver, para não entrar água, tem aqui todas estas entradas, é excepcional. Epá, muita top! Olhem este laranja! Eeeeh, que louco, meu! Design lindo, gostei! Digam-me o que é que vocês acham, mas para já a nível design, e a nível de todas estas funções que eu vos falei, sem dúvida temos aqui uma coluna que pelo seu preço é muito difícil nós encontrarmos no mercado, tá? Porque estas colunas com estas funções costumam ser muito, mas mesmo muito mais caras. Vamos então testar aqui a coluna, eu até desliguei aqui uma das minhas softbox, das minhas luzes, para ficar aqui, epá, um ambiente mais bonito aqui com estes LEDs, que são tão bonitos, vamos aqui colocar em play. Vou colocar no máximo, vou ter que me chegar mais aqui para vocês ouvirem, por causa do micro, não é? Grande batida, os subwoofers, grande batida. Man, áudio topzal mesmo, epá, louco, muito louco, o que é que eu posso dizer-vos, eu gostaria de vos transmitir mesmo o áudio, é difícil através do vídeo, o que eu vos posso dizer é que é super recomendável esta speaker a nível do seu áudio, agora vou-vos então mostrar aqui a app, onde vocês podem também controlar muita coisa. Ela mostra-vos aqui todos os produtos disponíveis da Tronsmart, desde os fones de ouvido, obviamente aos seus headphones. Aqui está, Tronsmart Bang, vamos aqui então conectar, agora vamos aqui às definições, estão a ver, vocês podem aqui colocar, desligá-la, automaticamente desligá-la, tem aqui que vocês podem ligar o auxiliar, o cartão de memória se quiserem colocar, aqui, por exemplo, uma pen, e depois vocês podem alterar, imaginem aqui as luzes LED, por exemplo, está agora em rosa, vocês podem aqui, olhem aqui para azul, azul mais claro, aqui para verde, para amarelo, enfim, todas as cores que vocês têm aqui disponíveis. Para vocês acederem aos vários modos, não é? Clicam aqui, estão a ver, e temos vários modos. Temos aqui bass, mais batido, o modo 3D, olha, interessante, clássico, rock e fia. Vamos aqui colocar uma música em play. Reparem, eu vou colocar aqui no modo sound pulse, tá? Para vocês ficarem com uma noção, tá? Conseguem ouvir? Default, modo perfeito, com mais bass, 3D, 3D, ela tem uma batida, estes subwoofers estão top, olha aqui. Vamos ver o modo Wi-Fi, eu acho que este deve ser top. Eee, brutal, o modo Wi-Fi é top. Eu vou baixar aqui, senão vocês não me conseguem ouvir, aliás, vou tirar o áudio. Tem vários modos de equalizador aqui na AppTap. Meus amigos, só vos tenho a dizer assim, recomendo super esta coluna, não só pelo seu áudio, mas também pelos seus acabamentos, pela sua construção, mas vejam em detalhes tudo isso. Let's go! O preço está muito justo para a cor, qualidade que ele tem. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais um vídeo. Grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!